Vê se esse véi não é doido véi Vem tá perguntando cadê a chave Cadê a chave? Boa! Que que o seu todo me chama hein véi? Rapaz, cadê tu sabe onde tá a chave? Sei não véi Rapaz, eu ainda levou a chave, a dela e a minha E eu tô aqui trancado, sem poder abrir, sem poder nada Isso é coisa que se faz rapaz Pô véi, ó véi, ó Eu tô num problema aí Que eu tô querendo colocar um apelido numa pessoa que eu gosto Apelido? Apelido não é coisa boa minha filha, apelido não é coisa boa Apelido não é coisa boa Eu tô querendo colocar o nome, registrar o nome numa pessoa aí Sendo que eu tô com duas opções Aí eu não sei qual eu colocar Se eu puder ajudar você, eu ajudo Tô aqui pra lhe ajudar, você sabe que seu avô O que puder fazer, faz Oxi, a chave é ali véi Hã? A chave é ali Aqui rapaz, oxi Oxi sim, escuta Aí o nome, ô meu Deus do céu Eu tô comendo só a porra lá por dentro Escuta Aí eu tô entre Os dois nomes, eu tô entre Cu de bode ou Zé da Gaia Fala aí que você vai saber como é Cu de bode, cu de bode ou Zé da Gaia Galerinha Olha Vovó, acho que agora a véi foi sequestrada né E a casa dele tá Um chiqueiro Ele não faz nada gente Não faz nada Deixa tudo bagunçado Eu vou lá reclamar com ele, arretar ele Aí espera um pouquinho Um minutinho Mas que sujeira Que que é isso hein Que no Você deve vir pra cá e ajeitar né Eu vim aqui fazer isso Eu cheguei Pra pegar celular Pra pegar O wi-fi Que não sei o que Mas deixa eu te falar Eu vim aqui fazer o que? Vim te ajudar mãe Que sujeira Que casa suja é essa? Meu Deus do céu Você sabe que sua mãe Sua mãe Carregaram sua mãe Sua mãe não tá aí né Minha avó Sua avó Sua avó não tá aí É mesmo que você é sua mãe Aí você não Não Ainda bem com conversado de vez Ó pai, sabe porque ela fugiu? Ela fugiu não, ela foi sequestrada Acho que ela não foi sequestrada não Eu acho que ela fugiu da sua catinca Que catinca E pai Catinca de bode, véi Como essa? Catinca de rabo Tchau Tchau